Aquele endereço tinha duas casas, essa que permanece intacta, onde o fogo não atingiu, e essa outra, o que restou dela, na verdade, que ficava nos fundos da residência. Essa casa que você viu aqui na frente, pertence à mãe do rapaz que morava nesse barraco. Vou falar com ela agora, qual que é o seu nome? Edna. Dona Edna, a senhora me dizia agora que deu para ouvir o movimento e possivelmente alguém estava aqui de madrugada jogando gasolina e tocando fogo aqui na casa. O que a senhora ouviu? Eu só ouvi um barulho, como quem derrubou alguma coisa, aí eu falei para o meu marido, tem alguém aí. Aí ele falou, pode ser o gato, mas só que logo sentiu o cheiro da gasolina. Muito bem, vamos para cá, Dona Edna, para a gente pensar um pouquinho mais para o pessoal ir em casa e vento. Eu não sei se vai ficar boa a imagem, porque nós estamos contra o sol nessa posição aqui. Gente, olha aí, estragou tudo, você vê aí papel, deve ter documento aí no meio. Documento, tem documento dela, da mulher. Da esposa do seu. Da esposa do meu filho. Ela é da sua nora, então, né? Isso aqui era uma geladeira. É, a geladeira. Gente, olha aí o que sobrou da geladeira aqui, ó. Ela era nova geladeira? Nova, nova. Olha o que sobrou da geladeira. O que mais tinha aqui, além de qual automóvel? O que tinha aqui dentro só era a geladeira, televisão e as vasinhas de alumínio que ela tinha. Também tem um tanquinho também ali atrás, né? A gente vai mostrar o tanquinho. E a senhora me dizia também que esse incêndio foi proposital. Foi. Por que a senhora fala isso? Porque ele já foi, ele já veio e já tocou fogo. Que disse que é um ex-marido dela. Veio e tocou fogo aí a primeira vez. Aí a gente foi lá, registrou a queixa e a polícia disse que queria um foto dele, mas eu não conheço o homem. Então, aqui existia uma casa, tocaram fogo já uma vez e construíram de novo. Oi, só que... não, não destruiu tudo, só destruiu aquele canto ali e a cama dele. Aí ela foi lá, comprou outro colchão. Certo. E quem é que acusa o ex-marido? É ela. A sua nora. É. Ela tá aqui na casa? Ele... tá nela, tá pra delegacia também. Certo. E aí, o seu marido, o seu... o seu filho está com ela há muito tempo? Não. Tem um mês. Então, essas situações aconteceram em menos de 30 dias? Em menos de 30 dias. Vem acontecendo. E a senhora, então, estava em casa, já passava da meia-noite? Já passava da meia-noite. E sentiu o cheiro forte da gasolina? O cheiro forte da gasolina. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. Foi muito rápido, então, pra... Foi rápido, foi rápido. Acabou com tudo rápido. Porque tinha uma criança e ele só deu o quanto salvar a criança, só. Gente, havia uma criança aqui na casa, na hora em que o fogo começou, e o seu filho conseguiu salvar a criança. A criança é filha dele com ela ou só filha dela? Só dele. Ah, só dele. Só dele. E a criança tá bem? Tá bem, graças a Deus. Ele tem, vai fazer 10 anos. Muito bem, gente. Estamos aqui, portanto, registrando o que aconteceu aqui nesse barraco, que fica na Rua 6, no bairro Alto Verde, aqui próximo da Vila dos Pescadores. Olhem o que sobrou desse barraco. O meu câmera vai ter dificuldade, mas vai tentar entrar pra mostrar pra vocês ali o que restou desse barraco. E, dona Edna, enquanto ele vai mostrar lá pra, tipo, o pessoal que tá em casa ver, o seu filho, ele trabalha de quê? É vendedor de peixe. Ele vende peixe. Então vai ter que recomeçar tudo de novo pra poder erguer o barraquinho dele. É. E ele já teve algum problema com o ex-marido da sua nora? Não. Não houve nenhum tipo de... Não houve nenhum tipo de violência, nada. Só ele vindo aí tocando fogo. Tá certo. Nós vamos à delegacia, então, pra saber o que que vai acontecer, se já tem realmente registros dessa situação, dessa suspeita, pra que você saiba o resultado dessa situação. Agora... Ele ficou aí, da primeira vez que ele veio e tocou fogo, ele ficou ligando, dizendo que vinha e ia acabar com tudo. Igual ele veio mesmo, só que aí a gente registrou. A polícia falou que não podia fazer nada, porque precisava do foto dele. E aí, como nós não conhecemos ele, não tem como. Vai ter que cortar lá. Como é que tá o sol? Tá atrapalhando? Tá estranho? É que é muito? Tá bom aí? A gente tem outra situação, que esse incêndio aqui, ele foi avisado que iria acontecer. De acordo com a dona Edna. Dona Edna, quando o rapaz veio a primeira vez, qual foi o comportamento dele depois que ele viu que não pegou fogo no barraco? Ele ficou ligando, dizendo que ia voltar. Ele ficou ligando, dizendo que ia voltar, que ia terminar o que ele começou. Só que aí a gente já dormiu fora de casa, porque tem muita criança na casa. A gente dormiu na casa do vizinho, já com medo. Aí agora, tinha uma semana já parada, eu pensei, ele não vem mais não. Aí eu disse, ele tacou de novo. Então havia uma ameaça que ele voltaria? Já, já havia ameaça. Ele ficava ligando. Ligando pro telefone dela ou do seu filho? Da mulher dele. Da mulher do meu filho. E por ela conhecer ele, ela dizia pra vocês que ele teria coragem ou era só ameaça? Ela mesma não... Eu acreditei depois da primeira vez que ele tacou aí, eu acreditei. E o delegado também ouviu uma ameaça dele, ameaçando, dizendo que vinha acabar com tudo. Tem um áudio nessa conversa? Tem, tem. Só que agora esse áudio eu acho que já foi até queimado. Não sei o que o delegado pegou lá da outra vez. Porque estava tudo aí, foi tudo queimado. Muito bem, gente. Aí, portanto, registrando esse incêndio que, segundo a dona Edna, que é mãe do rapaz que morava aqui, perdeu tudo, né? Foi um incêndio proposital. A gente vai mostrando ali, ó, o que restou. Aqui era, repito, uma geladeira. Olhem como o fogo é realmente destruído. Contorceu tudo, não presta mais nada. Ali à frente tem o que restou de um tanquinho de lavar roupas. Mais à frente tem ali uma bancada, que eu imagino, essa parte seria a parte da cozinha do barraco. É um barraco pequeno com, no máximo, dois cômodos, né? Dois cômodos, que seria a cozinha e o quarto. E ali tem o muro, que é o muro do clube da... Esse muro aqui de uma residência, aqui no fundo, servia de parede, inclusive, para manter o barraco. Aí, portanto, o que restou dessa situação, que segundo a família do rapaz que mora aqui, foi um incêndio proposital, portanto, um crime. O que restou dessa situação? O que restou dessa situação?